Mas como é que está essa questão da reforma da Previdência? Quer dizer, não está se vendo também muito a curtíssimo prazo, não? Pois é, eu acredito que é uma percepção, e não é uma percepção somente da leitura das lideranças empresariais, mas eu acho que ainda a sociedade brasileira está pouco esclarecida sobre os resultados, os impactos e a própria necessidade de uma reforma presidenciária, em que bases, em que princípios ela precisa acontecer. Me parece que todos nós queremos um sistema previdenciário que garanta a seguridade social, que seja justo, que seja de fato sustentável a econômica financeiramente na sua contabilidade, que tenha participação de partes como Estado, empresas e os trabalhadores, mas não é isso que está em discussão. A discussão é um projeto de desmonte e com pouquíssimas certezas sobre os resultados que isso vai ter do ponto de vista da qualidade de vida, da seguridade social. Então, acho que muito mais do que um posicionamento nesse momento, talvez fosse muito importante que as lideranças empresariais demandassem um debate público efetivo sobre que projeto a gente quer de seguridade social e de previdência para o país. Essa deveria ser, no meu modo de entender, uma posição de propor o diálogo que é necessário rever, especialmente em função de uma nova estrutura de relações de trabalho que a gente vive hoje. Hoje, o mundo do trabalho não é o mesmo mundo do trabalho que tínhamos há 15, 20 anos atrás e ele tende a fazer mudanças profundas. Portanto, precisamos de um sistema de proteção ao trabalhador, ao trabalhador e ao seu processo de aposentadoria e de seguridade social diferente, com certeza. Mas qual é? Eu acho que a demanda por um debate, ele vai acontecer no Congresso? Não me parece. Ele está sendo atropelado por um tempo econômico que não é o tempo necessário para uma discussão profunda, não se está colocando as bases abertas de um diálogo sem nenhuma condição, sem nenhuma condicionalidade, que me parece que os deputados e deputadas deveriam exigir esse processo de discutir de forma séria e profunda, trazendo uma consulta da sociedade com uma vocalização das lideranças empresariais de uma forma bastante importante e que tem que ser ouvida. Então, eu acredito que não há uma percepção do que se trata, há uma necessidade de fazer mudanças e a gente não tem claro para onde a gente vai. E esses riscos de curto prazo, além de não ter resultados de curto prazo, efetivamente, nós podemos estar, no longo prazo, destruindo o mínimo de proteção e garantias de seguridade social que a gente tem no Brasil para milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Então, me parece que as lideranças empresariais precisam, nesse momento, entrar em cena e se colocar de uma maneira crítica, não crítica com relação ao projeto que está aí, crítica com relação ao processo que a gente está construindo de decisão sobre uma questão tão fundamental para a sociedade e para o país. E por que eles não fazem isso? Não sei. Essa é uma questão importante que a gente não consegue... A gente está sentindo falta daquelas lideranças que construíram, por exemplo, o PNBE na década de 90. Ética na política, lideranças empresariais que passaram a assumir responsabilidades e riscos ao se posicionar. E a gente precisa que essas pessoas voltem, porque elas estão aí, pelo menos a discutir, a se articular, a conversar e que novas lideranças empresariais jovens que estão também, nesse momento, assumindo responsabilidades nas suas empresas, nas relações que têm com familiares, empresas familiares importantes, também assumam isso. Acho que não dá para ficar atrás, escondidos nesse momento. É uma pena.